Seguimos falando da nossa região, agora de São Roque de Minas. Na noite da última quinta-feira, a Polícia Militar impediu o roubo de 600 sacas de café numa fazenda na região de Buracas, em São Roque de Minas. Com o apoio da Polícia Civil, os policiais conseguiram evitar o roubo. Dois suspeitos foram presos. Eles confirmaram o roubo e informaram que um outro comparsa havia fugido, ao perceber a presença da viatura. Os suspeitos relataram que cerca de oito criminosos armados estavam envolvidos e que os celulares das vítimas haviam sido recolhidos para evitar comunicação com a polícia. Os policiais encontraram caminhonetes carregadas com defensivos agrícolas e café, além de caminhões prontos para o roubo. Dois dos caminhões abandonados pertenciam a pessoas com históricos de roubo de café. Testemunhas identificaram um dos criminosos, conhecido por sua atuação em crimes na região, através de uma tatuagem. As vítimas, um gerente de 45 anos e outro homem de 48 anos, estimaram que os assaltantes tentaram levar aproximadamente 600 sacas de café e também 50 mil reais em defensivos agrícolas. A polícia segue em busca dos fugitivos que participaram aí da ação, da tentativa de roubo e que fugiram logo após a chegada dos policiais. E aí